A colisão aconteceu na noite de sábado na PR-280 entre Mariópolis e Pato Branco. Segundo a polícia rodoviária, a dinâmica do acidente ocorreu no momento em que o cadete tentava uma ultrapassagem em um caminhão, quando o Clio, que vinha atrás, bateu no cadete e capotou. O cadete foi jogado fora da pista, viajavam três pessoas. No primeiro veículo, haviam três pessoas, dessas três pessoas, duas ferimentos leves, uma ferimento moderado, e no segundo veículo, o que causou a colisão, ferimentos moderados. Nenhuma vítima fatal, viemos totalmente preparados para atender o cenário que tivesse que ser atendido, mas ainda bem que não tivemos nenhuma vítima grave, apesar do cenário, a cinemática do trauma ter sido muito forte aqui, não tivemos nenhuma vítima grave. Danos materiais de grande monta nos veículos. O local do acidente tem sinalização de faixa contínua, indicando que as ultrapassagens são proibidas.